Convido você a orar comigo agora, Igreja. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus, estamos aqui, Paizinho querido, Deus amado, com as nossas imperfeições, com nossas falhas, mas especialmente, Deus, conscientes de que precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor. Deus, nosso pedido, Pai, é para que o Teu Santo Espírito dirija este culto no lar, pois nós sabemos, Deus, que sem a Tua presença, nós não somos nada, Pai. Nós queremos hoje, Deus, fazer a oração de Moisés, quando estava no deserto e disse, Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, não nos faça sair desse lugar. Deus, queremos fazer também a oração do Rei Davi, no Salmo 51, quando ele disse, pode retirar tudo de nós, mas não retire o Teu Santo Espírito. nós sabemos, Pai, que a cada dia, nós estamos fazendo um culto, Deus, para corações que precisam ouvir a Sua voz, assim como o meu também, Pai. todos nós precisamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, para que o Senhor estenda a Sua mão santa e aquiete as nossas almas, Deus. Deus, eu sei, Pai, eu sei, que a obra que o Senhor faz, Deus, é muito grande, é uma obra grandiosa no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs. e nós queremos, Deus, agradecer, Pai. Agradecer pelos Teus cuidados. Deus, agradecer pela Tua misericórdia, por este amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. e queremos pedir que o Senhor use este culto no lar, como canal de bênção na vida do Teu povo. Deus, dá a graça da pregação da Tua palavra, a sabedoria para o entendimento da Tua palavra. Senhor, a palavra de sabedoria, a palavra revelada pelo Espírito Santo, Deus. Abençoa, Paisinho, todos os dizimistas e ofertantes desta obra. Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem a Tua obra crescer e se multiplicar a cada dia. Pai, abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, Deus. Abençoa Teus filhinhos e filhinhas, Deus, que pede a oportunidade para ajudar esta obra a abrir as portas. Abençoa todos que oram, Deus. Todos que amam esta obra por saberem que é uma obra que nasceu no Teu coração, Pai. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Abençoa cada uma das nossas ovelhinhas queridas, Deus. Nossos cordeirinhos. Que a Tua mão poderosa esteja estendida, Deus, sobre a vida de todos nós, abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados de Deus, de todos os encontros de Jesus, o encontro que o Senhor teve, que é um encontro que mexe muito comigo, e eu sei que com você também, porque quando eu prego, quando eu falo sobre a mulher samaritana, tem irmãs que gravam áudios, chorando, dizendo, eu sou essa mulher samaritana. E eu estava fazendo a leitura hoje, do Evangelho de João, capítulo 4, 26. Eu li toda a história da mulher samaritana, meu Deus, já li milhares de vezes. Mas essa parte do capítulo 26 é muito forte, quando diz, Jesus disse, sou eu, eu que falo contigo. A primeira coisa que nós entendemos, é que aquela mulher, ela se sentia muito humilhada. Humilhada porque ela tinha buscado, o amor em muitos braços, e não tinha encontrado. Ela fez feliz, mas não foi feliz. Ela se dedicou, mas ninguém se dedicou a ela. Ela já tinha tido cinco maridos. Então, na cabeça dela, ninguém queria nada com ela. Ninguém queria saber dela. Até porque, naquele momento da vida dela, ela era amante de algum homem comprometido, de algum homem casado. Porque quando Jesus disse, chama teu marido, ela disse, eu não tenho marido, Senhor. E Jesus disse, disseste a verdade. Porque já tiveste cinco maridos, e o que tem agora não é teu. Ou seja, era marido de outra pessoa. E quando ela diz, então veja que o Senhor é um profeta. E quando ela começa a dizer que o Messias viria, quando Jesus diz a ela, sou eu mesmo, eu que falo contigo. Aquela mulher falou, mas como pode? Como pode eu, com a vida tão errada, tão cheia de de pecados, e Ele está aqui falando comigo? Como é que isso pode? E aí, o melhor aconteceu depois. Porque lá em, em Samaria, onde tem um posto de Jacó, ninguém ia na casa daquela mulher. Ninguém ia. Porque aquela mulher, ela era considerada e pura pelos muitos casamentos que tinham tido e pela vida que ela levava. E a história dessa mulher é uma história que mexe muito comigo, porque a gente vê nessa história Jesus Cristo indo atrás, sabe, de uma pessoa que ninguém queria. indo atrás da mais desprezada mulher daquela comunidade. E eu fui pesquisar aqui na internet, porque lá em Israel, eu vi a distância que é de Jerusalém para para Samaria, 199 quilômetros. Meu Deus! E eu imaginar que Jesus deu milhares e milhares de passos para chegar até aquela mulher só para dizer para ela, sou eu, eu que falo contigo. Sou eu que estou aqui e quando ela e os demais pediram para ele ficar em Samaria, se eu não vá embora hoje não, fique um pouco conosco. a palavra diz que Jesus ficou lá dois dias na casa dela. Meu Deus! Logo eu vou acreditar e sei que você também que me acompanha vai acreditar que todos aqueles que são desprezados são jogados de lado, Deus acolhe. que o julgamento que vem do povo não é o julgamento que vem de Deus. E começo a pensar na alegria daquela mulher quando na sua casa preparou alguma coisa para Jesus comer para seus discípulos. e como ela deve ter ficado olhando para ele e pensando como é que como é que pode isso? Ele é o Messias? Ele é o enviado de Deus que está aqui na minha casa? e ela ficava se perguntando e olhando para Jesus Cristo e sem querer acreditar no que os olhos dela estavam contemplando. Que o próprio enviado de Deus o Filho de Deus estava na casa dela que todos que apedrejavam ela agora estava também na casa dela para poder encontrar Jesus. E o mais forte que essa palavra fala ao meu coração é que quando Jesus chega nas nossas vidas primeiro ele não quer saber o que você fez de errado ele diz que todos os pecados ele joga no mar do esquecimento depois ele quer lhe dizer sou eu que falo contigo sabe o que ele está dizendo nessa palavra? Ele está dizendo os outros não querem falar com você os outros não querem cumprimentar você os outros não querem te aceitar mas eu quero estou aqui falando contigo olha que lindo gente que coisa maravilhosa e você imagina que aquela mulher que era considerada uma mulher prostituta para a época a casa daquela mulher ela é considerada uma casa de pecados após a vinda de Jesus que passou dois dias ali curando libertando ficou conhecida como a casa dos milagres meu Deus eu quero falar eu quero falar para você que está me ouvindo aqui hoje eu sei que estou falando para pessoas que às vezes se perguntam às vezes ficam em dúvidas com relação ao amor de Deus por você não deixe que tenha nenhuma dúvida no amor que ele tem por você ele não quer saber a opinião de ninguém sobre você isso para ele não importa porque ele te conhece ele sonda o profundo do seu coração ele entra no profundo do seu coração ele te entende ele te compreende ele sabe a mensagem a carta que está em cada lágrima que corre em seu rosto em cada soluço sufocado em cada decepção ele sabe ele sabe os seus traumas os seus medos ele sabe que tem coisas na sua vida que você precisa se libertar para ser feliz ele sabe ele sabe tudo então que essa palavra possa trazer o seu coração hoje descanso porque quando nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós a gente descansa aonde pastor a gente descansa nos braços do pai a gente descansa nos braços dele porque todos podem dizer que nós não merecemos e ele vai dizer mas eu amo e compreendo ele ama e compreende você você já prestou atenção que quando a gente peca a gente se sente mal quando você está em comunhão com Deus e você faz alguma coisa que na sua cabeça você sabe que aquilo desagrada ele você fica mal você falou Deus para que eu fiz isso me perdoe pai e ele vem e ele vem como um bálsamo dizendo te perdoe a única coisa que Deus não quer é que você deixe de caminhar com ele a mulher samaritana ela estava muito triste aquele dia por isso que a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar em Samaria você sabe porque diz que era necessário porque os judeus não passavam em Samaria eles eram inimigos os judeus do sul com os do norte com os samaritanos mas era necessário Jesus passar lá porque ali existia uma mulher triste abatida que tinha vindo de vários relacionamentos vários casamentos fracassados meu Deus eu imagino que aquela mulher tinha sido espancada tinha sido humilhada até na hora do sexo que tinha passado por tanta coisa ela estava tão triste ela já não sabe ela já não se importava mais com que viziam dela porque ela já tinha sido tão humilhada por aqueles homens que passaram na vida dela e ela foi naquele poço exatamente ao meio dia porque era a única hora que não tinha ninguém no poço todo mundo estava em casa almoçando e olha eu fico imaginando que ela olhou para Jesus e disse pelas roupas dele ele é um galileu então eu posso me aproximar ele não me conhece meu Deus ela pensou que o senhor não conhecia ela meu Jesus meu Jesus meu Jesus meu Jesus é só falar para Marli Carvalho que não bote o pix assim não Marli que os irmãos acabam errando sabe tem que ser o e-mail completo como está aqui agora o pix do Santander é pastorchicochagas arroba gmail ponto com se for para o Santander muito bem irmãos deixa eu só falar uma coisa para vocês essa mensagem de hoje é uma mensagem de acolhida de Deus para a vida de vocês para a minha vida sim para a minha vida porque eu também já vivi uma certa época da minha vida achando que Deus não ia querer mais nada comigo olha a Eliane Barbosa dizendo meu Deus essa história é igual a minha chorei demais está vendo pois é ela aparece com a história de cada um de nós aquela pessoa que todo mundo achava que Deus não queria mais saber dela e Ele veio atrás veja aí a cena foi mais ou menos assim naquele dia mais ou menos assim da mici beber como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dame de beber tu lhe pedirias e Ele te daria a água viva senhor tu não tens com o que a tirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva és tu maior do que o nosso pai Jacob que nos deu esse poço bebendo bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado qualquer que beber desta água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna senhor dá-me dessa água para que não mais tenha sede não venha aqui tirá-la vai chama o teu marido e vem cá não tenho marido disseste bem não tenho marido porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido isto disseste com verdade senhor vejo que és profeta nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em jerusalém o lugar onde se deve adorar mulher crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque o pai procura tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade eu sei que o messias que se chama o cristo vem e quando ele vier nos anunciará tudo eu sou eu que falo contigo eu fui sarada para sarar a outras ao te tocar tua virtude me curou tua presença me atrai a tua voz me traz paz o que eu sonhava e precisava em ti encontrei sarada curada restaurada sarada curada restaurada a palavra de Deus em Êxodo 15 e 26 diz eu sou o Senhor e de Sara pela unção de Deus e no poder de Deus sarada curada sarada curada restaurada 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 tu estará para sarar a outras ao te tocar tua virtude me curou tua presença tua presença me atrai a tua voz me traz paz o que eu sonhava e precisava em ti encontrei sarada sarada curada restaurada restaurada sarada sarada curada restaurada sarada curada restaurada restaurada é necessário é necessário passar por aqui passar pela minha casa faz da minha casa Santa Maria se não se não como tu me pedes de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva se não como tu me pedes de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte que é Jesus o que ele é a fonte dos que clamam que clamam Jesus passa pela minha casa é necessário faz da minha casa Santa Maria é necessário passar por aqui passa pela minha casa faz da minha casa Santa Maria Senhor como tu me pedes de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva eu nunca mais te receio e se o poço é fundo não tens como tirar senhor filho desta água nunca mais tirei que vira que está eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte que é Jesus porque ele é a fonte dos que clamam que clamam eu quero a fonte chega de cantar cantar eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte que é Jesus porque ele é a fonte dos que clamam que clamam da cidade vende vende quatro horas com o rádio 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 entendeu vamos trazer mais um pedido de conselho vamos lá par do senhor pastor chico chaga a vida do senhor da sua esposa da sua filha e todos os que fazem a pão da vida Deus abençoe grandemente pastor chico chaga eu vou estar fazendo deixando aqui meu pedido de conselho que o senhor é muito usado pelo espírito santo e eu creio que o senhor vai falar comigo o que eu devo fazer pastor eu comprei uma moto no início de novembro de 2022 ano passado e eu sempre tenho muitos traumas por causa de um acidente que eu sofri no ano de 2016 mas meu esposo a gente está vivo pelo milagre de Deus porque a gente caiu sentado se a gente tivesse batido a cabeça na altura que a gente caiu né porque um carro veio e bateu na traseira da moto era meu esposo que aí estava conduzindo e a gente subiu na altura de uma casa pastor o menino que socorreu a gente falou era a altura de uma casa que vocês subiram e a gente desceu caiu no meio da BR né e a moto desceu aterro e aí pastor desde esse tempo aí que eu sempre assim eu fico muito assustada e pastor mas mesmo assim eu pensei senhor mas eu preciso comprar uma motinha que vai me ajudando e então pastor desde novembro que sempre aparece em persilho pra eu não aprender eu não sei o que que acontece não sei se é deus querendo me dar um livramento pastor aí assim que eu comprei eu tive uma crise de hemorróida fiz duas cirurgias e logo depois veio pedreiro aqui pra casa e aquele corre corre e depois quando os pedreiros saiam que passou mais de mês a moto deu problema tá com quase dois meses parada ali sempre aparecendo um empecilho meu marido aquela pessoa que não me apoia pastor pra eu aprender assim não tenho aquela pessoa pra ajudar pastor eu não sei porque o que que ele pensa mas ele não acredita em mim no meu desenvolvimento acha que eu não sou capaz de fazer as coisas e pastor eu queria um conselho eu vou mandar ela pro concerto e eu tô pensando pastor o que eu devo fazer se eu vendo e boto mercadoria né que eu trabalho com cama mesa e banho ou se eu insisto pastor em aprender me ajude pastor diga aí eu sei que o senhor vai falar né vai ser instruído pelo Espírito Santo eu creio pastor então pastor é isso será que eu devo vender e colocar em mercadoria ou ajeitar algumas coisas aqui em casa que tá pra terminar ou eu devo insistir pastor em aprender pra resolver minhas coisas vencer esse trauma amém minha amada eu vou dizer a você que venço o trauma olha hoje em dia o preço de uma moto está muito alto qualquer moto hoje é muito cara aí você tem uma moto um carro eu aconselho você ter o carro a pessoa diz não mas o carro a despesa é maior porque o motor é maior é quatro pneus andando no lugar de dois é mas a segurança moto é muito perigoso pra mulher especialmente muito perigoso eu vejo algumas mulheres às vezes eu vou na BR eu vejo mulher na BR na beira da estrada e vejo aquelas carretas passando sabe às vezes ela vai numa bizinha numa tracks essas motos pequenininhas e aquela carretona passa aquela carreta com trinta e tantos metros trinta e seis metros de comprimento menino eu fico morrendo de medo por ela fico com medo porque assim é muito perigoso né e você toda pessoa não é só você minha amada toda pessoa que sofre um acidente ela fica traumatizada mesmo fica ou não fica 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 traumatizada porque especialmente mulher mulher muito sensível fica com medo uma irmã lá na França já tinha tentado tirar a carteira várias vezes e tinha medo fez o primeiro teste e reprovou ah pastor vou desistir então vá não desista não minha irmã vá pra cima dizendo que vai com Deus que Deus vai na frente com Deus você vai vencer tá aí hoje ela tá com a carteira dela então não desista não porque se a gente for abrir mão de todos os prazeres da vida a gente vai ficar conhecido como uma pessoa que nunca lutou por nada hoje você desiste disso amanhã você desiste daquilo você se acostuma a desistir das coisas tá bom quero mandar um abraço aqui pra irmã Luz Helena feliz do carmo Deus abençoe a senhora irmã Luz Helena Deus abençoe a senhora poderosamente com toda a sua família viu Deus abençoe em nome de Jesus Cristo tem aqui o testemunho de um voto com a casa do pai da irmã Manoelita ela mora em Recife vamos ouvir pra glória de Deus agradecer a paz irmãos me chamo Manoelita sou aqui de Recife e meu testemunho é sobre com a casa do pai que eu fiz eu trabalhei com meu pai durante 16 anos ele tinha uma lojinha de peça de carro e eu trabalhava com ele foi meu primeiro emprego e foi o que me sustentou por muitos anos quando o meu ex-marido foi embora de casa e eu fiquei só com meus dois filhos e depois de um tempo Jesus me presenteou com meu esposo né depois de 3 anos sozinha Jesus me presenteou com o casamento hoje eu vou fazer 10 anos que sou casada e depois que eu depois que eu fui demitida que eu trabalhei com meu pai meu pai não conseguiu continuar com a loja aí eu fui demitida e depois de um tempo fiz umas coisas fiz uns cursos coloquei uns currículos tentei me qualificar mas não consegui entrar de volta no mercado e consegui 3 meses de ferista pra tirar no hospital e com o salário de lá do hospital eu comecei a me envolver vendendo Natura Natura Boticário aí fiz né novas amizades conheci novas pessoas e fui vendendo fui vendendo né e terminei o meu contrato não consegui ficar efetivada só que o dinheiro das vendas ela não consegue me sustentar e um dia eu tava muito triste né porque eu ainda peguei ainda o tempo da pandemia o desemprego das pessoas as dificuldades e um dia eu tava muito triste e tava conversando com Jesus né dizendo a ele Senhor eu sou tua servo eu sou tua filha eu eu tô envolvida aqui no círculo de oração ajudando as meninas a dirigente a vice me envolvo tento fazer a tua obra tento ser fiel Jesus eu sei que eu faço mais do que minha obrigação e o Senhor não tem obrigação nenhuma comigo mas eu vejo tanta gente aí que não que não precisa mas consegue receber esse auxílio né esse bolso a família e eu já tentei uma vez e não consegui até pra agendar pra mim é difícil e um dia eu tava chegando numa loja de uma irmã pra fazer uma entrega e do nada assim eu vi que foi de Deus mesmo aquele encontro a irmã disse a mim que eu tinha que fazer que eu tinha que ir lá pra me cadastrar e eu dizia ela que era muito difícil e não conseguia nunca me cadastrar e ela pegou tava com um recadastramento e eu fui no lugar dela ela mandou ir no lugar dela e quando chegou lá eu vi Deus purinho naquele momento e tem um momento de espera né depois da entrevista aí quando foi um dia eu tava assistindo né a pão da vida e vinha uma irmã falando que tinha feito um propósito né com a casa do pai aleluia e eu disse assim a Jesus Jesus dia de quinta-feira eu não trabalho pra ninguém minha quinta-feira é na consagração na igreja volto pra casa finalizo o almoço né organizo as coisas e volto pra igreja pro ciclo de oração minha quinta-feira é assim é do senhor e eu queria senhor se for da tua vontade mesmo que eu não volte mais a trabalhar pro homem que eu fique né vendendo minhas coisas e de olho nos meus filhos porque é o bem mais precioso que eu tenho na terra é os meus filhos e principalmente pra uma mulher que é separada né toda responsabilidade cai por cima da mãe qualquer coisa que aconteça o que é bom é difícil das pessoas apontarem mas o que for de ruim na vida dos filhos as pessoas sempre apontam né aí principalmente a minha situação que foi uma separação muito difícil muito conturbada até hoje a convivência com meu ex-marido eu nem convivo não quero nem muito papo porque é muito difícil envolve muitas coisas e eu fiz um propósito com o senhor senhor sabe aquele propósito que você faz assim sem fé eu fui pro crais fazer o cadastramento mas eu fui sem fé eu fui porque a irmã mandou eu ir usada por Deus né e quando eu cheguei quando foi a noite eu tava orando eu disse senhor eu sei que se for da tua vontade eu vou ser aprovada esse auxílio e eu quero te dizer Jesus que se eu for aprovada a metade do que sair eu vou ofertar na casa do pai eu vou pegar a chave e vou ofertar aí fiquei esperando mas sem muito entusiasmo né de tá olhando o aplicativo aí quando foi um dia assim a minha prima me mandou uma mensagem e disse assim dá uma olhadinha lá no teu aplicativo já vai fazer daqui a pouco faz 40 dias ela disse mas a menina disse que às vezes sai com dois meses mas dá uma olhadinha lá aí quando eu abri o aplicativo pra glória de Deus foi aprovado aí eu quando caiu na conta né eu retirei o a oferta né que foi o meu o meu propósito com o senhor dei lá o meu propósito e todo mês quando o dinheiro entra aí eu tiro o meu dízimo né que eu não sei eu eu assisto a casa do pai mas eu não sou da pão da vida né eu sou eu faço eu fiz outro propósito na verdade o meu dízimo eu vou eu gosto de dizimar na minha igreja onde eu faço parte mas as minhas vendas que eu faço eu retiro os irmãos estão dizendo que tá escuro é problema no youtube viu você saia e entre de novo dizimo na casa do pai as minhas vendas são tudo né eu dizimo na casa do pai e assim glória a Deus eu tenho vendido Jesus tem mandado tem suprido né não consegui ainda assim comprar nenhuma coisa grande mas eu consigo comprar o pão consigo comprar uma água dentro de casa quando falta né muito bem meu marido não recebeu meu filho mais velho graças a Deus hoje trabalha com meu pai na oficina hoje ele é mecânico tem 19 anos ajuda em casa também nas contas e eu sei que tudo é fruto porque o senhor tem cuidado o senhor sabia do meu coração eu queria trabalhar pra me sustentar né minhas coisas mas eu também queria ficar por perto pra ver o crescimento deles dois pra com medo que ele se envolvesse com amizades ruins mas hoje meu filho tá com 19 tá namorando o meu caçula tem 15 tá estudando meu marido trabalha e eu continuo vendendo minhas coisas né e até as vezes assim as vezes quando as coisas ficam ruins eu fico achando Jesus não sei da tua vontade mesmo que eu continue vendendo e essa semana eu fiz até uma prova de Deus né e ele respondeu eu orei de meia noite de madrugada ele respondeu e eu continuo aqui sabemos que as coisas no começo não é fácil né é difícil e a vitória é daqueles que perseveram eu sei que um dia eu vou conseguir de novo comprar o meu carro que eu tive que me desfazer do meu carro e fazer entrega a pé é muito difícil mas eu sei que o Senhor ele vai mandar e esse é o meu testemunho com a casa do Pai um abraço para todos e que Deus continue abençoando essa obra amém querida irmã Manuelita irmã Manuelita aí de Recife Pernambuco dando o testemunho dela para a glória de Deus né as irmãs estavam falando aqui a Eliana Jarrusso falando que a tela do celular ficou preta isso aconteceu também com o celular da pastora Jossa Neto e com o meu eu estava vendo um vídeo ficou preta né aí eu fui reiniciei o celular aí voltou normal mas já aconteceu não é só uma vez não aconteceu várias vezes de ficar preta eu creio eu creio que seja problema no Youtube não é problema na nossa transmissão não porque isso aconteceu comigo com outros outros vídeos vídeos de de outras pessoas né glória a Deus amados vá pegando seu azeite aí para a gente fazer oração nós vamos para o pocinho de Jacó onde está acontecendo a campanha vencendo com Deus né glórias a Deus por isso eita Jesus tem um irmão um irmão aqui que disse que hoje era o aniversário dele Marta Carvalho depois vamos conversar minha amada meu irmão disse pastor ore por mim hoje é meu aniversário cadê ele foi Adailto Mello quem foi amém até aqui foi Adailto Mello pastor ore por mim hoje é meu aniversário Adailto que Deus te abençoe meu amado que Deus lhe conceda tudo aquilo que deseja o seu coração viu que o Senhor te faça muito feliz para a glória de Deus pronto a Helena já ruscutou que já está normal amados nós vamos orar agora fazer a oração de cura para Jesus opera milagres e maravilhas aqui hoje à noite na igreja pão da vida no canal igreja pão da vida Mossoró vai ter o ensino da palavra com a campanha treinados não é a campanha com a palavra treinados para vencer nós vamos falar sobre o treinamento de Deus para que nós sejamos vencedores a palavra hoje vai ser sobre isso então peço a você que não perca o culto de ensino hoje à noite a partir das 19 horas no canal igreja pão da vida Mossoró você vai ter uma palavra falando sobre o treinamento de Deus o título dessa mensagem é treinados para vencer tá bom pois vamos agora orar pegue o seu azeite vamos consagrar ao Senhor Jesus para ele ungir quem unge é ele para ele ungir soberano Deus eterno e poderoso Pai apresentamos ao Senhor e consagramos ao Senhor este azeite que está em minhas mãos e nas mãos Deus de cada irmão e cada irmã no Brasil e no mundo Deus pedindo paizinho querido Deus amado que o Senhor estenda sua mão santa sobre todo este azeite que o Senhor possa ungir com a tua unção Deus para curar para repreender para edificar que todas as vezes que este azeite for usado Deus o teu nome santo seja glorificado Pai nós pedimos a tua bênção e a tua recompensa para os dizimistas para os ofertantes desta obra que o Senhor estenda sua mão santa e abençoe Senhor a todos que abençoam esta obra que o Senhor atenda Senhor aqueles que fazem votos e propósitos com ela e pede para ajudar todos que oram por ela Deus abençoa agora paizinho esta oração Pai tem irmãos e irmãs que estão aí Deus só esperando esta oração cheios de fé sabendo Deus que o Senhor tem o poder para curar sabendo Pai que o poder é teu que é vontade tua curar o teu povo então Pai honra agora esta oração esta imposição de mãos o Senhor disse imporão as mãos sobre os enfermos eles serão curados em meu nome expulsarão os demônios e tudo que pedires em meu nome eu te darei aqui está a nossa imposição de mãos aqui está Deus o nosso pedido Pai para que sejam todos curados os que estão assistindo agora ao vivo Deus e os que vão assistir qualquer dia qualquer horário que recebam a cura das suas enfermidades sejam elas quais forem Pai pois não é impossível para ti meu Deus Pai eu peço também que o Senhor melhore a vida financeira do teu povo que o Senhor abençoe Deus as tuas filhas e filhos Senhor que o Senhor melhore o desempenho das empresas que o Senhor abra portas de emprego Deus que o Senhor visite o coração a alma tire a raiz de amargura Deus tira Deus a depressão a tristeza a ansiedade o mal do pânico repreende Deus o espírito da morte o espírito da tristeza da desilusão o espírito do fracasso que seja repreendido toda macumbaria toda feitiçaria toda magia negra no nome de Jesus Cristo no poder do sangue do teu cordeiro imaculado nós repreendemos Deus para a glória do teu nome é o que eu te peço meu Pai e agradeço no nome de Jesus Cristo amém amém igreja santa igreja querida que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja com esta igreja abençoada hoje e sempre amém pense sempre coloque no seu coração posso todas as coisas naquele que me fortalece um beijinho carinhoso em todas as nossas uvelinhas um abraço cheio do Espírito Santo Deus abençoe peço a você que dê o seu like inscreva-se aqui no canal e compartilhe arranje mais inscritos você pega o celular e diz deixa eu abençoar a sua vida me dê seu celular aí você bota em Youtube pastor Chico Chagas bota inscrever-se pronto inscrevi você no canal do pastor Chico Chagas abençoei a sua vida é um canal de bênçãos é 24 horas falando do amor de Deus tá bom fica na paz queridos beijo no coração muito obrigado nossas moderadoras moderadores nossas ovelhinhas a todos que ficaram conosco até agora às 18 horas tem a mensagem palavra poderosa de Deus para a sua vida e à noite no canal Igreja Pão da Vida Mossoró a palavra treinados para vencer você vai assistir esse culto aí onde você está ou se você estiver em Mossoró venha para a Igreja Pão da Vida na rua Felipe Camarão ao lado da agência dos Correios do bairro 12 anos e você vai ser treinado para vencer com essa poderosa palavra Deus abençoe Deus abençoe